O presidente do Equador, Guilherme Lasso, acaba de dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Agora ele tem seis meses para governar por decreto. Ontem, o Congresso equatoriano havia começado a debater o processo de impeachment contra o presidente. Ele é acusado de desviar recursos da estatal do petróleo, Flopéz, mas nega as acusações.